Olá, brilhosos e brilhosos! Tudo bem com vocês? Ai, gente! Uh! Olha aí, eu de novo aqui! Acho que vocês não aguentam mais me ver. Eu não aguento mais. Mentira, gente, ela é um amor. De novo aqui. Oi, gente, já virou tudo bem? Já, já todo mundo conhece. Bate aqui, bate aqui, bate aqui. Ingrid e Babi, pra quem não conhece, vou deixar o link aqui embaixo do canal dela. Confira que tem vários vídeos comigo com ela. Muito, muito. Porque a gente se não se desgruda, né? Isso aí, isso aí, mais ou menos é essa. Então, gente, eu convidei ela pra vir aqui conhecer os produtos da Zanf. Ai, do amor de Deus. E a gente fez uma maquiagem aqui, ó. Fiz essa maquiagem, ela fez essa maquiagem. Tem várias novidades aqui da feira. Nossa, muito. E a gente testou tudo aqui pra vocês. Em primeira mão, né? Isso mesmo. Então, eu espero muito que vocês gostem. Se você quiser conhecer os produtinhos novos da Zanf, continue assistindo o vídeo, tá bom? Então, vamos lá começar a fazer esse tutorial. Bom, gente, então vamos começar a fazer a maquiagem. Pra gente testar alguns produtinhos novos e outros novos pra ela. Isso. Novos pra mim e não tão novos pra mim. Pra mim é tudo novo. Porque a única coisa que eu testei foi a base, que é a que você vai usar. Então, eu vou usar a outra base. Então, é tudo primeiras impressões pra mim. Isso. Vamos lá. Então, vamos começar. Eu vou passar o primer. Por que eu vou passar o primer e o blur? O primer vai ajudar a fixar a maquiagem, né? E o blur vai dar aquele blur no rosto, né? Tirar aqueles furinhos e tal. Dá uma alisada na pele. Nossa, ele é bem sequinho, né? É, ele fica bem sequinho na pele. Ele dá uma minimizada nos poros também, mas não tanto quanto o blur. Esse blur, né? Que é o Zanf Blur Effect, que disfarça as linhas de expressão. Alisa a pele, é oil free. E também revitalizador instantâneo. Ai, que gente, que lindo. Tudo que a gente precisa. E esse daqui é o Color Blur Base. Ele tem uma corzinha e essa cor aqui, ó, é a bege médio, se eu não me engano, né? É, bege médio. Só que ela, ele some. Então, é a primeira vez que eu tô usando, eu só testei na minha mão, assim. Vamos ver como vai ficar, né? Se não vai mudar a cor. Ai, gente, que textura boa! Ó, deu bem... Eu já fiz resenha do blur pra vocês, né? Do antigo, né? Não sei se esse daí tem diferença do outro. Pelo que eu li, tem. Esse aqui tem mais. Mais propriedades? Ai, que gostoso! Ai, olha, gente, que delícia! Não é? Uhum. Olha. Bom, de base, eu vou testar essa que eu nunca usei, que é a base oil free, que tem proteção 15. E eu gostei porque ela tem um tom rosadinho. Qual que é o número dela, Rê? Ah, é a 001. Rosé, claro. Ó, já tem o próprio nome disso, cara. É, claro. Só pegar. Ó, gente, eu amei esse blur. E realmente parece ser diferente, parece ser mais leve, né? Leve, né? E ele parece que cobre também muito bem os furinhos. Gente, ficou muito bom. Amei, já. Amei de cara. Vou usar essa base aqui que eu já usei no canal, que é muito boa também, deixa a pele sequinha, deixa a pele bem bonita. Vou chacoalhar assim. Eu gostei muito dessa base. Eu vou aplicar aqui, ó, com esse pincel. Ué, essa parece ser bem levinha, gente. É gostosa. Fácil de espalhar. Eu gostei do tom dela, mas ela não é tão pesada. Então, se você gosta de mais cobertura, acho que a Rita tá usando a sua necessidade. Eu tô gostando, ela é bem gostosa. Vou aplicar uma segunda camada aqui, ó. Nas minhas olheiras, porque eu não usei corretivo colorido. Prontinho. Prontinho. Agora eu vou pegar a paleta de corretivos pra fazer... Eu gosto, né, de pontos de iluminação. Ó, essa paletinha aqui tá escrito corretivo, ó. Vou pegar... Ó. Tô usando esses dois, ó. O pincel, ele sai melhor. É. Gostou, compartilho. Gostei, 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 gostei. Presta o pó? Não. Ah, por favor. Tem o solto e tem o compacto. Eu vou nesse aqui no compacto, que é o 06, olha. Vou usar esse mais escuro aqui pro contorno. Que eu gostei. Eu vou fazer já contorno em pó, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ai, eu vou fazer também, querida. Não se preocupe. Vamos lá, que é o... Ó, eu tô usando esse aqui, que é o pó compacto 05. Gostei da embalagem também, ó. Tá uma cor bonita, né? É. E vem escrito zão, fica que bonitinho, gente. Tá tendo a usar. Ó. Tô usando a esponjinha pra espalhar tudo. Vou passar um blushzito agora. Ai, tá indo muito rápido. Não, é que eu vou empacar na sobrancelha, entendeu? Eu vou usar esse blush aqui, 04. Eu adorei a embalagem, olha que bonitinha. Ai, gente, gracinha. Bom, vamos lá. Vou passar aqui embaixo dos meus olhos esse pó aqui translúcido. É o branquinho. Passar aqui, ó. Nossa, ele é bem pigmentado, hein? Esse blush, acho que eu passei muito. E agora, vamos para a sobrancelha. Deixa eu achar meu pincel. Um pincelinho aqui. A gente vai usar o mesmo, né, Rê? Ó, que é esse quartetinho aqui, o 01. Achei bem legal que vem também a serinha, né? Espentear. Vamos lá, vamos lá. No restante do rosto, eu vou aplicar aquele pó compacto. O mesmo que a Indy usou. Vou passar aqui no restante. E é legal que agora, Zant, você encontra em bastante lugar na 25, na Rê. É, tem várias lojas. Vou pegar um pincelão e vou tirar todo o excesso. E agora, vamos para o contorno. Vou usar esse afro claro. Ó, ele é bem escuro, então tome cuidado. Vou pegar aqui, ó, com esse pincel. Vou usar esse daqui, que é o mesmo que ela usou, você já falou? É o 4, né? É. E é bem pigmentado, né? Meio larandinha, né? É, achei tão bonitinho. Vou pegar essa paletinha aqui, ó, linda. Novidade. Novidade, primeira mão. Olha as cores, gente. Que graça. Não sei ainda muito o que eu vou fazer, mas eu vou usar essa paleta. E também essa aqui, já é mais antiga, que eu acho linda essa paleta. Por causa desse tom aqui, ó. Do laranja e do vermelho. Ai, não é linda, Renata? Eu já usei ela. Já usou? Já. Já usei. Ai, eu acho tudo de bom, gente. Então, deixa eu começar com laranja. Não, vou começar com marrom. Não, vou começar com laranja. E eu começo a fazer uma maquiagem, né? Eu mudo tudo. Na hora que tá fazendo, né? Você pensa uma coisa. Sim, e sai outra. É, normal. Quem nunca, né? Sempre. Vou pegar o laranjitia. Às vezes, você imagina uma coisa e fica até melhor do que você imaginou. Oh, isso sempre acontece. Bom, vamos usar o mesmo quarteto de sobrancelha, que é o único que eu tenho, né? Vamos lá. Vou usar batom vermelho. Pão de açúcar. É que ela é do... Os nomes do Rio de Janeiro tem vários... Ai, o cheiro é uma delícia, ó. É, tem cheirinho de chiclete. É. Agora o corretivo. Vou pegar o mais clarinho aqui pra... Vou usar esse daqui mesmo, o branquinho, pra pigmentar a sombra, apesar de ter o fixador. Ela espalha bem. Pego a esponjinha, dou batidinhas pra acentar o corretivo, deixar mais lisinha. Vou pegar tudo. Eu vou pegar esse marrom aqui. Bom, já que ela passou o batom, também vou passar. Ai, eu fico desesperada. Ó, esse aqui tá escrito Zanf, batom, mousse, vinil, ultra cobertura. Então, acho que ele... E ó, que é a terceira cor, que é bem clarinha. Ai. Hum. Cheiro gostoso? Ai, bom, né? Hum. Ó, gente, eu acho que não é batom mate, não. É vinil, deve ser brilhante, né? Vou usar esse daqui. Essa paletinha aqui, ó. Que já caiu no chão. Só deu uma quebradinha nesta sombra aqui. Mas, vou usar esta aqui do meio, primeiro. Ó, eu tô usando esse branquinho aqui, pra passar debaixo. Gente, é muito pigmentado, eu achei que fosse mais clarinho. Só esfumando, esfuma, esfuma, esfuma. É. Aí, achou que acabou? Esfuma mais um pouco. Vou voltar com o laranja e passar nas bordinhas. Vou pegar esse tom aqui, ó, douradinho. E vou passar aqui no comecinho, pra já dar uma selada aqui. Corpeta. Vou pegar essa cor aqui, ó. É um marrom mais quente. Pra dar uma quebradinha aqui no côncavo. Ó, pra iluminar, vou pegar da paletinha aqui, ó. Na baixa da sobrancelha, vou usar essa daqui. Estourar um pouquinho mais. Passar um delineado, esse aqui, que é em gel. Vamos testar. Você gosta? Você prefere delineado em gel? Em gel. Ou, é? Uhum. Nossa, ele bem boninho, né? Eu peguei um pigmento. Ó, é um bronze. Vou passar aqui. Nossa, eu gostei. Ele é facinho de passar, gente. Só pra iluminar mais, ó. Pra mim é dourado, só que não é bronze. Mas tudo bem, tá escrito bronze. Eu acho que eu vou... Passar... Ó, vou usar esse delineador novo. Tá? Pretinho. Apesar de eu preferir delineador em gel. Mas vou passar isso, porque é novidade. Ele não é a prova d'água. Ele é resistente à água, tá? Eu já fiz o teste. Tipo, joguei um pouquinho de água, assim, e não escorreu. Mas ele sai com a água. Aí eu vou passar ele. Eu nunca uso preto dentro dos olhos, mas eu vou passar. Empolguei. Gente, amei esse delineador também. Bem pretinho. Seca rápido. E vou pegar o pretinho. Pra dar uma dramatizada aqui na sua look. Então, eu pus o pretinho e tô voltando aqui com essa sombra aqui, ó. Pra poder dar uma esfumada no preto. Nossa, que bonito ele, ó, gente. Ele é muito bonito. É a cor Blush 04. Já que é pra usar, usei. Ó, o que que eu tô fazendo? Usar e abusar. Pegando esse aqui e passando uma junção entre o dourado e o preto aqui, ó. Vou dar um... Vou passar a máscara de cílios antes agora, tá? Vou usar esse aqui de definição em volume. E olha o aplicador dela, gente. Que gordão. Bom que aí você mostra, né? O poder da máscara, né? Vamos lá. Essa é novidade. Vou passar essa daqui, ó, ultra volume. Que é o amarelinho. Vou passar essa daqui, ó. Primeiro. Eu nunca vou colocar os cílios. Eu nunca consigo colocar os cílios assim. E aí não tem iluminador. Então, a gente não esqueceu. Aqui tem surpresa. Bom, gente, é isso. A maquiagem tá finalizada. E a gente não esqueceu do iluminador. É que tem uma novidade, né? Essas novidades aqui, ó. Ó, 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 ó. Que a gente vai fazer um vídeo à parte mostrando só essas novidades aqui da Zanf. Então, se você quiser assistir esse vídeo, clica aqui nos cards. Pra você conferir a resenha desses iluminadores aqui, tá bom? E aí, tem algum produto que você amou mais? Bom, é... Eu gostei muito, muito, muito desse blur. Desse blur com cor. Porque ele é com cor, mas ele é uma cor suave. Ele não deixa nada assim. Porque eu falei, bege médio não é a minha cor, né? Sim. Mas aí ele não ficou. Vocês viram que não ficou pesado, nada. E ele tem uma textura muito gostosa. E já... Eu já amava o blur normal. E agora amo mais ainda, né? E amei também essa paleta aqui. Ganhou meu coração. Amei também o pigmento. Bonita cor, né? Muito linda. Olha como brilha, gente. Amei. Ai, gostei muito também do... De tudo, gente. Ai, gente. Ó, eu gostei de tudo. Sério, não desaprovo nada. Mas assim, o que me chamou muito a atenção foi o delineado. Ai, eu amei essa embalagem. Olha, gente. Ele é bem pretinho e não ficou... Invernizado. Ele é opaco mesmo. O opaco, né? E gostei muito, tá? Bom, vamos lá. Eu adorei o blur. Que já estou apaixonada. Já era. Gostava do outro. Gostei mais desse ainda. Amei o delineador em gel. Eu gostei já dessa consistência mais molhadinha, Renata. Nossa, deslizou super bem. Adorei, adorei. Adorei esse pó que eu fiz como blush, né? Gostei muito dele. E também desse mosaico, blush HD. Nossa, gente. Chegou lindo. Chegou super bonito na pele. Ai. Ai, a máscara também, né, gente? Essa máscara aqui é um escândalo. Nem precisava de cílios postiços. Então, estou chocada. Super aprovado. Super, super. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe. Clica no gostei. Não se esqueça de ir lá no canal da Ingrid. Vai lá, gente. Tem bastante vídeo que a gente fez junto. Muita coisa, muita coisa, muita coisa. Se inscreva no canal dela, que tem várias dicas muito legais. Tem 25, gente passeando. Tem tudo mesmo. Tem tudo, né? Tem esoteria, tem tudo. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. E lembrando que todos esses acessórios que nós estamos usando são lá da Baby Show. Nossa parceira. Isso aí, indo lá na loja que fica lá na Porto Geral, no shopping na Ladeira Porto Geral, tem descontinho quem é seguidora dela e também a minha. Isso aí. Tá bom? Um beijo enorme pro glitter e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.